Gente, olhem a embalagem dessa colônia linda, que eu amei, que é de sereia. Eu achei linda. Quando eu vi essa embalagem no site, eu disse eu quero ter esse perfume na coleção só por conta dessa embalagem linda. Eu achei maravilhosa. Olha isso, maravilhosa. E é uma colônia de 50ml, super gostosa, que eu paguei menos de R$50,00. Isso mesmo. Quando eu entrei no site da Água de Cheiro, ela está por R$65,00. É o preço normal. Só que eu utilizei um cupom que estava disponível na página principal e ele saiu por R$49,80. Isso mesmo. Eu tive um desconto muito bom e comprei essa colônia linda por menos de R$50,00. Maravilhosa. E que, a priori, eu comprei pela embalagem, sendo muito sincero. Mas eu me surpreendi porque é um perfume delicioso, é uma colônia muito gostosa para usar no dia a dia. Na saída, ela tem a nota de âmbar. No coração, tem flor de laranjeira. E as notas de fundo são chá branco e notas aquáticas. Ou seja, ele é um perfume aquático delicioso, só lar, para você usar em dias quentes. E antes de falar mais um pouco a respeito, eu vou pedir que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo. E lógico que eu vou te convidar a ir fazer parte do meu Instagram, que eu vou deixar, ó, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá. Tá bom? Então, gente, que deliciosa essa fragrância. Além do frasco ser lindo. Eu usei ele, gente, numa tarde mais ensolarada. E na minha pele fixou em torno de umas 5 horas. E projetou nos primeiros 20 minutos. E depois ficou rente a pele. Mas é como eu falei para vocês, é um floral aquático. Aqui você vai sentir cheirinho de flor de laranjeira com toque aquoso, aquático, refrescante. É uma colônia para ser usada em dias quentes. E eu achei maravilhosa. Além de ter pago, né, meu povo, como eu falei para vocês, menos de R$50,00 nesse frasco lindo com um perfume mega agradável. Uma delícia. E se você quiser aí do lado mais ou menos ter uma ideia do cheiro, ele me lembrou o perfume da Jequiti, o Brilho. Aquele lindo, que tinha essa mesma cor. Então, ele me lembrou o Brilho da Jequiti. Então, se você gosta do Brilho, você vai amar esse daqui, que é o perfume Secret Marmaid. Deixa eu mostrar a embalagem, tá? Ele veio nessa embalagem de cone. Quase eu não mostro. Empolgado com o frasco. Quase eu não mostro a embalagem que também é linda. Olha, gente. É Secret of Marmaid. Maravilhoso, gente. Olha isso. Que apaixonante. Menos de R$50,00. Então, é ou não é uma dica de utilidade pública? Está lá no site da Água de Cheiro. E é da marca Delicade, tá? Agora, se você entrar lá no site da Água de Cheiro e não tiver mais valendo nenhum cupom, aí você pode visitar o site da Delicade. Então, eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo, junto com o meu Instagram, tanto o link do site da Delicate, quanto o link do site da Água de Cheiro. Para você poder ter essa delicinha na sua coleção, que já vale só pelo frasco, que é a coisa mais linda. Então, Secret of Marmaid. Maravilhoso. Eu amei, amei, amei. Comprei só pela embalagem e gostei muito da fragrância. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.